que se dá a transmissão da faixa presidencial justamente por esse grupo que subiu com ele a rampa do Palácio do Planalto, aí cada um vai fazendo seus cumprimentos. Portanto, o rito completo, né, Juliano? Algo absolutamente novo, né, porque é bom lembrar que tem um decreto lá de 1910 no governo Hermes da Fonseca, em dezembro, acho que é 2299, se não me engano, que dizia que podia ser feita essa transferência pelo presidente do Supremo Tribunal Federal ou o presidente do Congresso Nacional, né. E na história mais recente do Brasil, né, a partir da redemocratização, a partir da Constituição de 88, desde a primeira eleição de 89, plenamente democrática, a transferência sempre se deu, exceto no processo de impeachment, evidentemente, tanto em 92 como em 2016, tinha-se a transferência da faixa. Pena que isso não tenha ocorrido agora, né, como se fosse um não reconhecimento do processo eleitoral, do resultado do processo eleitoral. Esse é o sinal que o Bolsonaro dá para a sua base mais extremista, que não é o 49,1%, é uns 10% daquilo. A maior parte votou contra o PT, Lula, não considerando que mesmo no segundo turno tinha uma frente ampla democrática. E esse simbolismo é muito importante, né, mostrando a diversidade do Estado brasileiro, os brancos, negros, indígenas, portadores de estados especiais, né, e esse compromisso, portanto, mostrando como que o Brasil é um país plural e que essa pluralidade, de acordo com esse simbolismo que tudo indica, será respeitada pelo governo, e eles adentrando a sede do Executivo Federal, que é o Palácio do Planalto, que é um edifício belíssimo. É bom lembrar que a gente vê uma capital que não há nenhum paralelo na história da humanidade, hein. A Brasília foi construída em três anos e meio, três anos e meio, não havia uma cabana, né, lembrar que o grande Juscelino Kubitschek construiu essa capital, e a radicalidade arquitetônica de Oscar Niemeyer. Não há nenhuma capital, por exemplo, as capitais do mundo ocidental referência greco-romana. Que referência greco-romana tem na arquitetura aí? Nada, as colunas são fantásticas, maravilhosas. E essa amplitude, né, como nós estamos vendo pela imagem, da participação popular, como se a participação popular cercasse o prédio, sede do Executivo Federal. Então, nesse sentido, Brasília, que foi inaugurada 21 de abril de 1960, ele vai ao parlatório, eu presumo, né? Isso. Todos nós, assim, que acompanha a história, deve-se lembrar que, pela primeira vez, o parlatório foi lá na eleição do Jânio Quadros, né, quando eu assumi em janeiro de 61, tem aquela célebre foto, JK, João Goulart, que era vice-presidente, e Jânio Quadros. E eu presumo que ele, o presidente Lula, agora podemos falar assim, né, vá fazer o seu discurso e dirigindo essa ampla massa que aí está presente, como outros presidentes. Algumas vezes teve situações, durante o regime militar, que não tinha ninguém. O presidente falava para ninguém, né? Agora aí, nós temos a representação enorme aí de populares. Os primeiros dias é isso, festa, alegria, congraçamento. Aí, amanhã já começam os grandes desafios, né? Que é a assinatura de todos esses decretos e todos os enfrentamentos que o governo vai ter de fazer, porque há uma demanda social reprimida do último quadriênio presidencial, especialmente, mas não só. E é interessante que é a terceira vez que toca o Rio Nacional, né? Está represado e, como disse mesmo, a fome não espera, né? Então, nós temos mais de 110 milhões de brasileiros e brasileiras que passam necessidades, mas, alguns falam, 35 milhões passam fome, mesmo, literalmente, né? E o governo vai ter de enfrentar isso. Não é tarefa fácil, porque é um governo de nove partidos políticos, né? Muita gente que é boa parlamentar ou bom parlamentar não é um bom executivo, né? Isso é bom lembrar, nem sempre alguém sabe, consegue fazer a transição entre o poder legislativo e o poder executivo e há essa esperança de mudança, né? E, por fim, essa questão do isolamento, de deixar ser um Estado páreo da comunidade internacional. Isso é muito importante, voltar a ter um bom relacionamento com a China, discutir com a União Europeia, seriamente, né? A questão do Mercosul, que ele fez questão de lembrar o relacionamento com os Estados Unidos, em suma, temos, voltarmos a ter uma política externa como o Brasil teve. O Brasil tem o Itamaraty, que eu acho o local do Estado onde formam os melhores quadros, né? O Brasil voltar a ser um país presente no mundo e que não foi, infelizmente, no último quadrino presidencial. Nós tivemos cenas grotescas. É bom lembrar que o Jair Bolsonaro se dirigiu ao presidente norte-americano, Donald Trump, e disse, eu te amo, né? I love you. É brincadeira, né? Isso eu nunca vi na história, não é que é na história do Brasil. Eu nunca vi. E olha que a América Latina não tem, em alguns momentos, uma boa história de relação com os Estados Unidos. Algo inaceitável, inacreditável, né? Falta de decoro, da importância do Brasil. Então, agora, vão ser os desafios. E ele vai ser cobrado, né? Ele vai ser cobrado, né?